Que fofo Mas que curva que me causa Ai que bolo fofo Hoje vou pegar essa muleta Hum, tá bom Desse assunto me dá gosto Ai que bolo fofo Até o sol tem beijo da minha gata Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Pra aumentar um pouco Hoje vou bater no Malibu Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero um homem é conjuízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero um homem é conjuízo Bego, bego no volante Ai que negra linda e interessante Sua novela vejo ser um manso Se a tua mulher é fofa então a minha é provocante Ai que bom pedisco Se és a bola então sou tico, tico Quero compromisso Se és pretinho então casa comigo Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Mas pra um lado põe Hoje não terei nenhuma ressaca Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero um homem é conjuízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero um homem é conjuízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero um homem é conjuízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero um homem é conjuízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero um homem é conjuízo Ai, 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Tá bem, tá bem, yeah 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 Tá bem, yeah